Aliás, você entrou na CBT e como é que surgiu o seu convite? O Silvio tá me mandando pra cá. Ele deu uns intiretos no último programa, gente, que foi uma loucura. Mas ele quer 10%, bobo nem nada, né? Vai, 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 vai. Globo? É, exatamente. Ele fala, essa menina aí vai pra Globo. Ele já tá me dispensando, coisa louca, né? Ih, menina, você tem coisa de Maísa, não? Não sei. Eu tenho pra mim que pode ser. Aquela... Ai, muito esquisito. Ele realmente brinca com essa situação, mas eu acho que ele tem vontade de me segurar lá, não sei dizer exatamente. O que você ganha aí, boba? Eita. Vamos falar de um salário? Vamos falar sobre dinheiro. 50 ré mil. Você ganha mais que eu, né? Eu não sei, a gente pode discutir isso? Você acha que tudo bem? Tá tranquilo. Eu quero fazer um checklist pra saber o que você já passou, ou não. Isso tem no CBT? Já pegou um atalho pra fugir do ratinho? Não, porque o estúdio fica do lado do ratinho. Já tirou Silvio Santos no amigo oculto? Não, não tem amigo oculto no CBT. Já, porque não tem amigos também. Ah não, essa é a rede TV. Você já, por exemplo, recebeu um WhatsApp de Silvio Santos? É meu sonho. Receber. Mas talvez pode ser um pouco difícil, né? Tipo, vem aqui, vamos rescindir o contrato, ou alguma outra coisa. A boquema. Você chama Silvio Santos de seu Silvio ou o vô Santos? É... Silvio Santos mesmo. Ah, tem razão. Você já foi atingida por uma nota de 100 no teu olho? Não, mas eu já peguei uma nota de 100 de aviãozinho de dentro do bolso dele. Foi uma coisa maravilhosa. Isso é roubo, Larissa. Você já encontrou Silvio Santos em Miami, mas fingiu que não viu? Ele gritou, Marissa, é uma roubo, mas vem pra cá. Não, mas eu já bati na porta do Silvio e ele não me atendeu. Sério? Foi, foi bem frustrante. Foi com o Whindersson. Lá em Orlando. Mas é por causa do Whindersson. Não é por sua casa, é porque ele te ama. E nem ele peidou na sua frente, deu um passo e falou, vai pra lá, vai pra lá. Não, nunca. Não. Realmente não. Não pode falar, mas nunca teve uma história de peido de Silvio? Não, mas Maísa peidava muito no programa dele. Esse eu gostei. É, de verdade aparece tudo aqui. Já encontrou Ivo Holanda dando uma pegadinha no camarim? Eita, pois é. E se tivesse numa rola com essa pegadinha, você passa ou repassa? Eu repasso muito. Você já assistiu alguma novela da SBT? Já, as que eu faço geralmente eu tento ver um pouquinho, não muito, mas... E a dos outros? A dos outros, não. Ah, que nem eu aqui. E já roubou alguma vaga de carro de alguma das filhas de Silvio Santos? Não, eu tenho a minha. Nossa, gente! Desculpa! Já brincou com Maísa? Não, nunca. De verdade. As pessoas realmente gostam de falar isso na internet e colocar uma contra a outra, mas não, nunca. A Maísa é uma grande amiga. Grande! Grande porque temos, né, um pouco... Eu sou, né? Tá brincando, eu vou fazer uma pergunta não. Agora, você largaria o SBT pela Globo? O que é isso, gente? É uma pergunta com os trajetores... Não precisa responder! O silêncio! Já fala por todos nós! É, pelo amor de Deus! Você, hoje em dia, você é uma influencer? Também. Como é que funciona? Tem influencers e tem nada que é má influencers. Então, mas é porque hoje tem as pessoas que trabalham com a internet e que são influencers, e aí eu uso essa influência pros produtos que eu tenho, pra levar uma mensagem positiva, e tem aqueles que usam o influencer como hoje uma profissão, né? E qual foi a coisa mais louca que uma fã já fez, por exemplo, por você? Já fizeram a tatuagem sua, por exemplo? Olha, já fizeram, escreveram o meu nome, Larissa Manoela Amor Eterno... Nas costas, de uma forma bem... Mas assim ou foi o Eterno Oracle? Não, foi acho que nas costas, assim. E também já ganhei uma vaca. Uma faca ou uma foca? Uma vaca. Ah, uma vaca? Uma vaca mesmo. Uma vaca. Mas alguém falou assim, olha, é uma lembrancinha, guarda onde quiser. É uma vaca, se você quiser. É, na verdade eu trabalhei e fiz uma presença VIP pra loja de... De vacas. Não. De roupas infantis, onde o marido da moça que tava me contratando, que hoje na verdade somos grandes amigos e já tenho quatro vacas, porque deu crio. Tô tendo gados antes da fazenda, que coisa louca. E aí ele resolveu, né, o fazendeiro resolveu me presentear com uma vaca, e aí eu falei, por que não? Não é mesmo? Já tô... E aí você foi embora, quer de táxi ou lá? Não. Ela tá na fazenda dele, enquanto eu não tenho a minha. Olha, a gente tô planejando. Tem uma coisa aqui. Eu posso só pegar a minha água aqui? Ah, sim, lógico. Pega tudo que você quiser. Carinhavamente... Ei, clima bom! Clima bom! Larissa, eu já vi você, a gente já foi pra Angra, não, a gente foi pra Disney uma vez, e eu vi, você pode sair de uma montanha-russa, você pode tá cansada, você pode tá tremendo, você pode tá com qualquer tipo de coisa que você é sempre muito simpática com seus fãs. Então, vamos ver como é que você reage dessa maneira simpática, mesmo em situações muito bizarras, no Post Brothers. Caiu uma bigorna gigantesca na tua perna, porém, mesmo com você com muita dor, o dono da fábrica de bigornas é que você mande aquele recadinho pros funcionários. Como é que você faz? O que é uma bigorna? Uma bigorna? É um negócio do meu tempo, hoje em dia é como se fosse um... É um hater de metal. Tá, esquece bigorna. Justifique sua resposta. Nada a ver, nada a ver. Tá? Você acabou de depilar e repara que a sua própria depiladora juntou os seus pelos e fez um lindo fantoche. E fala ai, manda um recadinho com esse fantoche de pelos, como é que você faz? Oi, minha linda! Tudo bom? A sua mãe acabou de faz... de... né? Um beijo! Agora você está com uma mega prisão de ventre numa situação... Tá, entendi. Eu ia perguntar o que é prisão de ventre, mas é sacanagem, isso eu sei. É um negócio que nós humanos temos. É como se fosse... Aham, isso eu sei. Pelo amor de Deus, só uma bigorna aqui, gente. Depois você me explica ali atrás. Então, como é que você grava esse vídeo? Da sua maneira fofa. Eu ia estar tupida aqui dentro, né? Uma dor do caramba. Mas eu ia falar... Oi, já ia sair. Aí eu ia continuar o vídeo. Ah, eu sempre também faço. Tudo bom, minha linda? Obrigada pelo carinho e obrigada por esse... Tudo bom, querida? Que saudade de você.